Amigos do Auto Mais, se você está pensando em levar uma caminhonete, a Nissan Frontier é uma das mais bonitas da categoria. Mas será que vale a pena levá-la para casa ou não? Antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos são postados, porque isso é muito importante. Se você der o like, se você comentar, o YouTube vai entender que você está curtindo os vídeos aqui do Auto Mais e aí vai recomendar para mais gente. Recomendando para mais gente, a gente faz mais conteúdo legal como esse. Então bora conhecer os detalhes da Nissan Frontier Pro Forex? Essa daqui é a versão topo de linha da Frontier junto da Platinum. Você tem uma vantagem de que a Nissan Frontier Platinum e a Pro Forex ou Pro 4X, tanto faz do jeito que você fala, custam exatamente a mesma coisa. Esse exato é R$ 324.990. A Nissan Frontier no Brasil é equipada sempre com motor 2.3 turbo diesel. As versões manuais 3 têm um turbo só e as automáticas biturbo com 190 cavalos e 45.9 kg de torque, o que faz ela chegar aos 100 km por hora em 11.3 segundos e a transmissão é automática de 7 marchas. Aqui na dianteira, quando a Frontier foi reestilizada, ela ganhou esses faróis com LEDs, com projetor aqui. Então são quatro projetores mais o LED diurno, só a seta que não é de LED. O capô também ficou mais alto e mais quadrado, recebendo aqui esse escudo escrito Frontier. Em outros mercados, em vez de estar escrito Frontier, está escrito Navara. Mas imagina esse nome aqui no Brasil. A versão ProForex tem logotipo da Nissan em preto e vermelho, parece laranja, mas é vermelho. Aqui você também tem no para-choque e aqui os detalhes no para-lama alargado, junto com a roda de liga leve de 17 polegadas. A Frontier tem 5,26 m de comprimento, 1,86 m de altura e 1,85 m de largura, com entre-eixos de 3,15 m. Aqui na traseira a gente recebeu, na reestilização da Frontier, a caçamba mais alta. Ela cresceu mais de um palmo aqui nessa altura, privilegiando principalmente o espaço ali. Aqui dá para ver onde era a altura anterior dela. Terminava aqui a caçamba e aí esticou mais esse tanto aqui. Isso ajudou a dar um visual mais parrudo e mais bonito para a picape da Nissan. Aqui na traseira ela recebeu um novo para-choque, em que essa seção serve como um degrau. Então você sobe aqui, depois aqui para acessar a caçamba. E aqui atrás o nome Frontier estampado direto na chapa de metal. Ali na caçamba temos nada de proteção. Isso aqui é um ponto bem negativo, não tem protetor de caçamba. Mas ela leva 1.054 litros de capacidade e até 1.030 kg. Aqui a lanterna traseira também mudou. É uma lanterna nova de LED. Lá dentro vamos dar uma olhada nas mudanças. Ao invés de ter o volante do Sentra, agora a Frontier tem o volante do Kix. É exatamente o mesmo volante do Kix, painel de instrumentos. Ele é analógico, porém com um visor digital aqui ao centro. Tem um central multimídia com Android Auto Apple CarPlay com fio. Ar-condicionado digital de uma zona. Aqui o seletor de tração, que ele é rotativo. Aqui o sistema para você fazer o bloqueio de diferencial. E o assistente de descida. Transmissão, como eu falei, automática de 7 marchas, junto com aqui o modo manual de troca. Porta-luvas relativamente grande. Tem ali porta-copos junto com a saída de ar. E o banco, nessa versão Pro Forex, traz aqui o escrito da versão junto com costuras vermelhas e brancas. Se visual um pouquinho mais esportiva. Ali o espaço traseiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu sentar aqui atrás do banco meu, que é o T-M87. Tem uma sacola aqui atrapalhando um pouquinho, mas tudo bem. O joelho fica bem no limite. Tem 1,87m e eu sento bem alto aqui. Você consegue ver que o joelho está um pouco mais alto do que deveria. Já a cabeça está bem servida. Aqui tem esse cavocado, então tem bastante espaço. Mas o maior destaque da Frontier está aqui. Teto solar. Algo que suas rivais não têm. E essa aqui é uma visão um pouco mais ampla do interior da Nissan Frontier. Pro Forex, versão topo de linha dela, junto da Platinum, que também é topo de linha. Curtiu? Vê esse vídeo sobre a Nissan Frontier topo de linha? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esquece de acessar nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E já tem a avaliação completa dessa versão da Frontier lá. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho